Item 15, processo 48.500, 19, 84, 2015 e 26. Aprovação do orçamento, desculpa, é o item 15, processo 48.500, 58, 73, 2013 e 27. Extinção da concessão da usina hidrelétrica Pandeiros, otorgada a CEMIG, geração e transmissão S.A. por meio do decreto 69.259 de 71, localizada no município de Januário, no estado de Minas Gerais. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Chufino. A UHE Pandeiros, com 4,2 megawatts de potência instalada, foi otorgada em 27 de dezembro de 1939 ao governo de Minas Gerais. Sua concessão foi transferida para a CEMIG-GT em 22 de dezembro de 1971, sendo prorrogada em 22 de setembro de 2000 e... Não, não é de 2021. Qualquer outra data que não seja essa. Por meio da portaria 124 de 14 de junho de 2007. Então deve ser 2007. Até, desculpa, não, não, está certo. Sendo prorrogada até 22 de setembro de 2021, por meio da portaria 124 de 2007, está correto. Em 28 de agosto de 2008, a Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da região norte de Minas Gerais, indeferiu o processo de licenciamento corretivo da PCH Pandeiros e instruiu que sua operação fosse paralisada definitivamente, o que foi ratificado pelo Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAN de Minas Gerais. Em 12 de novembro de 2008, a CMGT solicitou a ANEL orientações para o início do processo de extinção da concessão da PCH Pandeiros. Respondendo à consulta da SCG, a Procuradoria Geral da ANEL opinou em 26 de outubro de 2010 pela extinção da concessão da UHE Pandeiros e pela possibilidade de a CMGT ser nomeada fiel ao depositar dos bens passíveis de reversão após a declaração da extinção da concessão e até que a União assuma a titularidade do serviço para proceder a avaliações necessárias. Em 8 de abril de 2011, a SCG recomendou 1. A extinção da concessão da UHE Pandeiros. 2. Que fosse aprovada a minuta do termo aditivo ao contrato de concessão 797. 3. Que a CMGT fosse nomeada fiel ao depositar dos bens até a União proceder à reversão. 4. Que fosse suspensos os contratos de cessão de uso já celebrados entre a CMGT e os órgãos ambientais estaduais. 5. Em 28 de junho de 2011, a SFG suspendeu a operação comercial da PCH Pandeiros em caráter temporário até que houvesse uma decisão da diretoria da ANEL com relação à concessão ou até que a condição operativa da usina fosse restabelecida. 5. Em 21 de julho de 2011, solicitei a PGE análise sobre a quem caberiam as medidas ambientais compensatórias e adequação da barragem e do fluxo do rio. 6. Sobre a competência da ANEL para anuir com a alienação dos bens inservíveis. 7. Sobre a possibilidade de se desvincular todos os bens e indenizar-se a diferença positiva. 8. Em 8 de agosto de 2011, a CMGT requeriu a suspensão do processo de extinção da concessão da OVP Pandeiros até que fosse realizada a desvinculação dos bens estimada em 12 meses. e 2. A autorização para a sessão não onerosa de 11 benfeitorias em favor do Instituto de Minas Gerais até a conclusão do processo de desvinculação. Em 6 de março de 2012, a ECG informou à SFF que não vê óbvice a desvinculação dos bens, uma vez que, em face do indeferimento da renovação da licença de operação, eles não mais se prestam para o serviço de geração de energia elétrica, salvo o barramento da usina que deve permanecer sob responsabilidade da CMGT. Ademais informou não identificar impedimentos para a sessão temporária de bens nos termos solicitados pela concessionária. Em 19 de março de 2012, a SFF anuiu a minuta do contrato de sessão de uso não remunerado a ser celebrado entre a CMGT e o Instituto Federal Estadual de Minas Gerais para a sessão de 11 benfeitorias pelo prazo máximo de 60 meses ou até a conclusão do processo de desvinculação dos bens associados à PCH. Em 7 de novembro de 2013, a SCG recomendou a extinção da concessão da UHE Pandeiros que fosse aprovada a minuta de termo aditivo ao contrato de concessão 797 e que fosse determinada a CMGT que promovesse a desvinculação dos bens nos termos da resolução 20 de 99. Essa resolução aqui diz que ela pode desvincular e alienar o bem e aplicar o resultado disso no objeto da concessão. Em 19 de março de 2014, solicitei à SCG informações sobre a desvinculação e alienação dos bens da UHE Pandeiro e uma avaliação sobre a situação e a eventual necessidade de indenização de bens reversíveis de outros investimentos que ainda não tenham sido amortizados. Em 28 de março de 2014, a SCG requeriu à CMGT a lista dos ativos vinculados à concessão da UHE Pandeiro e à situação da desvinculação dos bens. Em 9 de abril de 2014, a CMGT encaminhou a lista dos ativos vinculados à concessão da PCH e informou ainda que o processo de desvinculação dos bens da referida PCH se encontrava em andamento e que estimava um prazo de mais seis meses para encaminhar as informações constantes da Resolução 20 de 99. Por fim, reforçou o entendimento de que o processo de extinção da concessão seja precedido pela desvinculação de bens associados, evitando possíveis complicações que poderiam surgir quando dá reversão desses bens para a União. Em 5 de dezembro de 2014, a SCFF apresentou uma estimativa do valor atual dos bens da UHE Pandeiros. Em 4 de fevereiro de 2015, a CMGT solicitou a anuência da ANEL para a celebração de contrato com o Instituto Estadual de Floresta, o IEF, para a doação do imóvel rural denominado Vila da PCH Pandeiros ou Fazenda Alegre, o qual possui diversas benfeitorias, entre elas, dez casas de aveneria e um hotel. Em 31 de março de 2015, retirei o processo da pauta da 10ª reunião pública ordinária da diretoria a pedido da concessionária. Em 17 de abril de 2015, a CMGT informou que a subestação elevadora da usina não poderia ser desativada, já que atende alguns consumidores da região e que todos os equipamentos cuja função seja exclusiva para atendimento a esses consumidores seriam transferidos para a CMGT distribuição em aproximadamente 30 dias, é o relatório. Procuradoria. O que trata-se de processo de extinção da concessão? Tem aqui uma longa discussão e uma instrução, mas o que importa nesse momento aqui em relação à extinção é a matéria de competência, a competência, como a Procuradoria já vem destacando nos pareceres mais recentes, para a extinção da concessão em regime de serviço público, é do Ministério de Minas e Energia, portanto a deliberação da ANEL é no sentido de instruir o processo para que o Ministério decida pela extinção da concessão. E o outro ponto aqui, embora não seja também na nossa competência e sim do Ministério, que é a questão da eventual indenização, essa indenização não é automática, simplesmente pelo fato de ocorrer a extinção e os bens voltarem para a união. Porque o próprio artigo 18 da Lei nº 9.427 diz que irreversíveis são os bens que são permanentemente utilizados na prestação do serviço. Aqui, como esses bens nem serão utilizados na prestação do serviço, então essa é uma questão que vai ser deliberada pelo poder concedente, mas não necessariamente a questão se resolve aqui pela reversão e indenização. Mas de qualquer forma, aqui opina a Procuradoria para que seja encaminhado o processo para o Ministério de Minas e Energia para decidir pela extinção da concessão. Então, o indeferimento do licenciamento ambiental corretivo caracteriza a hipótese de fato do príncipe, instituto equivalente ao caso furtuito e à força maior para fins de rescisão do contrato administrativo. Assim, conforme a análise da PGE, há previsão legal para a rescisão do contrato com a consequente extinção da concessão da UHE Pandeiros. Conforme o entendimento constante do parecer 554-2013, PGE-ANEL de 12 de novembro de 2013, a competência para a extinção da concessão de serviços públicos é do Ministério de Minas e Energia, entendimento esse já observado por essa agência em deliberações anteriores, como nos casos da extinção das concessões das UHE Paredão e Isabel. Assim como deliberado no caso da extinção da concessão da UHE Isabel, aqui também deve ser imputada a CMGT a responsabilidade pela conservação da barragem da UHE Pandeiro, assim como, caso necessário, arcar com os estudos técnicos e com a adequação da barragem e do fluxo do rio, conforme as orientações do órgão ambiental. A CMGT também deverá prosseguir com os procedimentos de conservação dos bens associados à usina até que o poder concedente decida pela sua reversão. Por outro lado, a concessionária faz jus à indenização dos bens reversíveis ainda não amortizados, apenas a título de estimativa do valor a ser indenizado. A SCFF identificou o valor contábil do saldo do ativo imobilizado em serviço e a depreciar, portanto, que ainda caberia a indenização de R$ 455 mil, pouco mais que isso, o qual, atualizado até 31 de outubro de 2014, alcança um montante de R$ 1,099 mil. Cabe destacar que a resolução normativa número 20 de 3 de fevereiro de 1999 não se aplica nesse caso da extinção do Hoverpandeiros, entre outras razões, porque a referida norma prevê a reversão do produto da venda de bens inservíveis à própria concessão. Porém, nesse caso, a concessionária está justamente requerendo sua extinção. Aquela resolução é muito mais apropriada para a concessionária de distribuição, tem toda uma lógica tarifária diferente, não se aplica para esse caso, no modo de ver, um equívoco da área. Quanto à questão dos terrenos, mostra-se pertinente a transferência para a CEMIG e distribuição da fração onde se localiza a subestação elevadora utilizada para atendimentos consumidores da região. Entretanto, essa questão é também a doação e também a doação dos terrenos e benfeitoria ao Instituto Estadual de Floresta, considerando a presente recomendação de extinção da concessão, deverão ser tratadas diretamente com o poder concedente. Então, do exposto do que consta do processo, voto por recomendar ao Ministério de Minas e Energia a extinção da concessão da usina hidrelétrica Pandeiros, otorgada à empresa CEMIG Geração e Transmissão, CEMIG-GT, por meio do Decreto 69.259.71, localizado no município de Januária, no Estado de Minas Gerais, e por determinar à superintendência de concessão e autorização de geração que encaminhe os autos do processo ao Ministério de Minas e Energia para as providências cabíveis. Eu voto em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Acompanho o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por recomendar ao MME a extinção da construção da usina hidrelétrica Pandeiros, otorgada à CEMIG-GT, por meio do Decreto 69.259.71, localizada lá no município de Januária, no Estado de Minas Gerais, e por determinar à SCG que encaminhe os autos do processo ao Ministério. Próximo item.